Meu irmão, o diabo não tem medo do Salmo 91, ele treme diante do Deus do Salmo 91. Como é que você quer conhecer a Deus se a palavra vive fechada? É por isso que o diabo quer roubar a palavra da tua vida, da tua família e da igreja. Porque ele conhece o poder dessa palavra, ele conhece. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento da palavra, minha gente. Mas aqui é a palavra, o que prevalece aqui é a palavra, é a palavra, é a palavra, a principal fonte do conhecimento de Deus. Então, a questão é essa, como é que eu posso obter o conhecimento de Deus? Já que a falta de conhecimento de Deus traz esses resultados, para que não aconteça isso, eu tenho que ter o conhecimento de Deus. E eu vou te dizer depois o que o conhecimento de Deus produz. Então vamos lá, quem aqui quer ter conhecimento de Deus? Quem aqui quer conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor? Quantos? Deixa eu ver, deixa eu ver. Número 1, é o óbvio. A maior fonte do conhecimento de Deus, a sua palavra. Como é que se obtém o conhecimento de Deus através da palavra? Busca de informação com intelecto. Não é? De maneira transcendente. Atenção, essa noite vai entrar o evangelho de João na minha mente. João, 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 João. Está entrando, o capítulo 1 já foi, 2 também. Em seguida está indo o 3 e o 4. Entrou. Não, 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 não. É busca de informação com intelecto. Agora eu vou te mostrar uma coisa. A diferença de ler para meditar. Conhecimento de Deus não vem com leitura. Vem com meditação. Aquilo que está no Salmo 1, versículo 2. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você quer saber o que é ler? Vou mostrar o que é ler. Lê isso aqui. Paz, eu tenho que ler a Bíblia, né? Fiz uma promessa de ler um capítulo por dia. Tem que cumprir. Bom, eu tenho que ler. Cheguei aqui em Oséas 4. Eu tenho que ler, não é? Ouvi a palavra do Senhor. Porque eu tenho uma conta que eu estava tentando. Porque na verdade nem conhecimento. Só para poder espejar o mentir. Doutora, o mestre da Bíblia. Por isso, para você lamentar que eu... Isso aqui é ler. Meditar é pensar. É inferir. É analisar. Se você quer obter o conhecimento de Deus, não é ler. É meditar. Pensar. Analisar. Inferir. Meu irmão. Como é que Jesus botou o capeta para correr? Sai. Sai de retro, capeta. Está amarrado. Não. Como é que Jesus venceu o diabo? Vamos lá para Mateus 4. O que vocês já sabem. Eu só estou lembrando. 40 dias e 40 noites. Jesus está com fome. Por jejuar. Satanás sempre traz uma solução paliativa. Porque ele não tem solução definitiva para ninguém. E ele observa a deficiência e a necessidade. Por isso, aproveito para dizer aqui uma coisa. Que eu não ia dizer nada na mensagem. Desculpa, existe na mensagem uma coisa chamada mensagem parentética. Ou melhor, no apocalipse. E eu vou usar um princípio do apocalipse para trazer aqui na mensagem. Tenho até que te explicar. O que é uma passagem parentética? O apocalipse vem tratando de um assunto. Para. Trata de outro assunto. Para e volta para aquele assunto. É o que eu vou fazer aqui na mensagem. Por isso, que o diabo olha a tua necessidade. E eu gosto de falar português claro. Você querida, já é uma mulher. Ok? Veio para Jesus. Entregou a sua vida a Cristo. Foi transformada pelo Evangelho. E o diabo sabe da sua carência afetiva. Ele observa. Vale para homem também. Então, o diabo não quer que você se case. O diabo não quer compromisso de casamento. O diabo quer que você use o sexo para satisfazer a sua necessidade emocional da sua fragilidade. Então, ele te ataca na área que você está frágil. Você está duro, durango kid. Só não deve a alma porque não deu para vender. Mas está numa... Aí vem um cara com uma proposta de uma coisa ilícita. Para tu ganhar uma grana, para pagar a tua dívida. Satanás sempre chega com uma solução paliativa. Porque ele não tem solução definitiva a ninguém. Para tentar trazer para você algo que atenda a demanda do momento. É o que ele fez com Jesus. E eu volto para o texto. Fechei a passagem parentética. Jesus estava com fome. O diabo diz assim. Se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus disse. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou Deuteronômio capítulo 8, versículo 13. Versículo 3, desculpe. Aí o diabo pega, leva Jesus para o pináculo do templo. E agora o chifrudo vai usar a Bíblia. E adivinha o texto que ele vai usar. O São 91. Porque tem gente que pensa que o Salmo 91, o capeta tem medo. Se deixar aberto na cabeceira da minha cama no São 91. Se chegar um demônio que tem de casa. O Salmo 91 está aberto. Vou embora. Você tem que entender uma coisa. O diabo entende mais de Bíblia do que qualquer teólogo. E por que ele não se converte? Ele é chamado de maligno. Aquele cuja essência do seu caráter é mal. Ele não consegue se corrigir. Por isso que ele só usa a Bíblia para o mal. Mesmo ele conhecendo tudo. Você sabe o que o diabo vai usar para derrubar Jesus? Salmo 91, versículo 11 e 12. Meu irmão, também está escrito. Lança-te daqui para baixo. Que tu dará ordem aos teus anjos. Para que pegue pelas tuas mãos. Para que não tropeças em pedra alguma. Meu irmão, o diabo não tem medo do Salmo 91. Ele treme diante do Deus do Salmo 91. Jesus não deixou a palavra. Jesus não deixou a palavra. Jesus disse, também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus usou Deuteronômio 6,16. Satanás leva Jesus para um alto monte e diz. Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Jesus não saúda a palavra. Jesus disse, vai-te Satanás. Porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Jesus usou Deuteronômio 6,13. Jesus não largou a palavra um minuto para combater o diabo. Aqui, como é que Jesus combateu o capeta? Com a palavra. Com a palavra. Você quer ter conhecimento de Deus, você tem que ler a palavra. Não. Meditar na palavra. Olha o apóstolo Paulo. Como era um homem que pesquisava a palavra. Em 2 Timóteo 4,13, ele diz assim. Tu quando vieres, passa em Troade, na casa de Carpo. Traz a minha capa. Os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo pesquisava a palavra. Olha Daniel no capítulo 9, versículo 2. Quando ele queria entender aquilo que Deus tinha revelado a Jeremias. Eu pelos livros entendi. Ele foi buscar conhecimento com intelecto. Como é que você quer conhecer a Deus? Se a palavra vive fechada. É por isso que o diabo quer roubar a palavra da tua vida, da tua família e da igreja. Porque ele conhece o poder dessa palavra. Ele conhece. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento da palavra minha gente. Por isso que quando eu assumi essa igreja, eu botei um slogan na Devec. Isso aqui é a igreja da palavra. A Devec é a igreja da palavra. Amo a adoração e amo o louvor e louvo a Deus pela adoração e pelo louvor que tem na igreja. Mas aqui é a palavra. O que prevalece aqui é a palavra. É a palavra. É a palavra. A principal fonte do conhecimento de Deus. Olha Jesus em relação ao conhecimento. Lucas 2, 52. E Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Jesus se desenvolvia como homem no conhecimento da palavra. E nós? Satanás sorrateiramente quer tirar a palavra. Porque quando a palavra é tirada, o império da dúvida nasce. A incredulidade brota. Mas quando a palavra está arraigada no teu coração. Diz lá o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o maior instrumento de blindagem contra o pecado. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. E aprenda. Você pode estar a 10 mil quilômetros de distância da última pessoa que te conhece. O cara mais perto de você está a 10 mil quilômetros de distância. Num lugar de impiedade e de pecado. O que vai te proteger contra o pecado. Agora escuta. Vou radicalizar para você entender. Você pode estar aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja. Desculpa o que eu vou falar. Mas eu sei o que eu estou falando. Você pode estar aqui dentro da igreja. Com um monte de crente. E está dando uma cantada numa mulher dentro da igreja. Para quando acabar o culto, levar ela para um motel. Aqui dentro da igreja. Na maior cara de pau dentro de um culto. Porque o que evita você de pecar. Não é porque você está rodeado de crentes. Não é porque você está dentro de um culto. É o poder da palavra de Deus na minha e na tua vida. Aqui está a principal fonte. A fonte mais importante para você adquirir conhecimento de Deus. A fonte mais importante para você adquirir conhecimento de Deus. Três. A fonte mais importante para você adquirir conhecimento de Deus.